Música Olá, o prefeito Renato Bravo fez uma visita surpresa ao Hospital Municipal Raul Sertã na noite da última terça-feira. Junto com ele estava a nova secretária de saúde, Emanuele Marques. Renato verificou instalações e conversou com pacientes e funcionários da unidade de saúde. Lembrando que as rodovias da região terão esquemas especiais para o feriado. As operações começam nesta quarta-feira. Aqui na cidade, a concessionária que administra a RJ116 informou que todos os colaboradores estarão em regime de plantão até meio-dia da próxima segunda-feira. Ao todo, devem passar mais de 150 mil veículos pela estrada neste período. Então, bastante atenção nas estradas, viu? Daqui a pouco eu volto com mais informações. Até já! Música 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 Música